Jogo decisivo em Coronel Vivida. Neste contra-ataque, Augusto avançou para o Galo e serviu Mojinho para anotar 1 a 0 em cima do Coronel. De penalti, Felipinho empatou para o time da casa. 1 a 1 no placar. Agora a saída errada do dois vizinhos. Thiago Cruz foi esperto e mandou certeiro. Virada do Coronel. 2 a 1. Mais um erro do Galo. GL puxou contra-ataque e topou para a tigela fazer 3 a 1. Nos minutos finais, o Galo apostou no goleiro linha, mas a bola sobrou para Meira fechar o jogo. Coronel 4, 2 vizinhos 1. O dois vizinhos está rebaixado para a prata. O Coronel segue na briga pela permanência.